De bicicleta eu corria na estrada da usina, noite quente de um lugar qualquer Longe das igrejas e das coisas protegidas, algo chama e eu quero me perder Eu ouvi a sua voz vindo de cima, luz no céu, espaço na vez o meu guia De joelhos eu te peço, me leva aqui, eu te quero sempre mais É um mistério, um instinto, eu não vejo mais, eu sinto os teus sinais Nada mais me satisfaz Eu sinto os teus sinais Dilanta meu olho, entra pelo meu pescoço, meus desejos mais espaciais Eu sinto os teus sinais Num campo aberto, escondidos, me deixa bonito Um satélite em órbita Me sentindo elétrico, olhando pras estrelas Pensando em histórias eróticas De joelhos eu te peço, me leva aqui, eu te quero sempre mais É um mistério, um instinto, eu não vejo mais, eu sinto os teus sinais Uh, nada mais me satisfaz Uh, eu sinto os teus sinais Dilanta meu olho, entra pelo meu pescoço, meus desejos mais espaciais Uh, eu sinto os teus sinais Eu sinto os teus sinais Me lava, me lava, somos iguais Me lava, eu sinto os teus sinais Me lava, eu sinto os teus sinais